Música Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então foi eu Quem consolou sua tristeza, dá certeza de que o amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as fases, mas depois foi eu Quem tem e preciso em mim, então me socorreu e eu sou o povo Sou que veio pra mudar mais uma vez por toda a minha Boa é mesmo, amar em paz, vidas nunca mais Música 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 Chegou Música 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 Música